Quero ficar no teu corpo Esfrega, nega, mas não lava Quero dançar no teu corpo Feito bailarina Que logo te alucina, salta, te ilumina Quando a noite vem E nos músculos exaustos Do teu braço Repousa, frouxa, murcha, farta Morta de cansaço Quero ser a cicatriz Risonha e corrosiva Marcada a ferro A fogo, a frio Em carne viva Corações de manharpões Sereias e serpentes Que te rapiscam o corpo todo Mas não sentes Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também Pra me perpetuar Em tua escrava Que você pega Esfrega, nega Mas não lava Obrigada 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 Obrigada